Imagina se você pudesse garantir que os usuários finais da sua aplicação, eles vão utilizar a melhor rota possível de internet até chegar na sua aplicação. E se eu disser que existe uma feature dentro da AWS que te ajuda a dedicar melhores recursos e melhor fluxo em termos de dados para chegar até a sua aplicação? Nossa, que loucura essa daí! Fica tranquilo que eu vou explicar um pouquinho mais. Mas antes de eu falar sobre essa feature, esse serviço que tem na AWS, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, porque eu estou sempre postando sacadas e dicas do mundo de cloud. Então, beleza, galera? O serviço que eu quero falar hoje é o Global Accelerator. AWS Global Accelerator. É um serviço que, se você parar para ler, às vezes você fica um pouco confuso. O que ele faz exatamente? Mas é um serviço muito fácil de usar. A ideia é você entender o que tem ali na teoria, o que eu preciso entender para utilizar esse serviço. Bom, ele é um serviço e o que a promessa dele é melhorar a sua latência. O que é a latência? É a sua performance de conexão de rede que você tem da origem até o destino. Uma latência alta, a qualidade é baixa, fica ruim, fica lento. Então, quanto menor a latência, melhor. Mas como nós vamos conseguir garantir uma latência boa se a gente não sabe a conexão total que o usuário vai ter? Por exemplo, essa aqui é a minha aplicação. Essa minha aplicação, felizmente, está na AWS. Está rodando. Porém, eu tenho clientes de diferentes lugares do mundo ou diferentes cidades. Enfim, eu tenho um cliente aqui embaixo. Eu tenho um outro cliente aqui. Eles estão em diferentes regiões. A conexão da casa desse cara e a casa dele ou do escritório dele até a conexão à minha aplicação, eles vão fazer o quê? Eles vão passar por diversos roteadores, suítes, por diversos lugares. Isso quer dizer que quando esse cara conectar, imagina que aqui tem diversos suítes. O que ele pode fazer? O provedor dele pode jogar para cá, depois ele pode vir para cá, depois para cá, depois para cá, e aí ele cai na minha aplicação. Aí ele não tem uma experiência muito legal. E aí você fala, pô, não tem experiência legal. Mas talvez ele tivesse uma melhor, se ele tivesse escolhido um fluxo, um caminho melhor. Mas ok. E se eu chego... Daí o outro cliente é a mesma coisa. É um pouco melhor? Porém, mesmo assim, olha, ele passa por diversos lugares. Durante essa transferência, alguma coisa pode acontecer, um pacote pode ser perdido. Você não sabe da qualidade. Isso daqui, galera, é tudo público, né? Inclusive, você tem outros clientes, outras pessoas passando o tráfego diferente. Então, não gostaria de falar, mas é algo. Segurança também, porque nunca você sabe por onde os seus pacotes estão passando. Se eles estão passando não criptografado, será que alguém vai, em algum momento, conseguir pegar alguma informação? Enfim, a ideia do Global Accelerator é exatamente te ajudar em todos esses quesitos. te dando mais segurança, te dando uma melhor latência, otimizando toda essa confusão de caminho, que eu já explico como, e, dessa forma, melhorando a sua disponibilidade e performance até, já já eu falo, até quantos por cento. Então, tá bom. Qual que é a proposta desse serviço? Eu tenho lá minha aplicação, ainda está, felizmente, rodando na AWS, mas agora eu descobri que eles lançaram essa nova funcionalidade. Porém, eu tenho usuários meus, às vezes, que eles estão em outra região, em outros lugares, e como, mesmo cenário, e como vocês viram, eles vão por lugares diferentes. Como eu conseguiria melhorar isso? Eu conseguiria melhorar isso utilizando o serviço Global Accelerator. Basicamente, o Global Accelerator é um serviço de rede, onde eu digo, olha, o seu destino é essa aplicação. Ele fica dentro da cloud, tá? Mas eu estou colocando aqui o desenho para ficar um pouco mais fácil. E aí, o Global Accelerator. Global Accelerator. Ele tem um IP, ou um name, né? Um sinem, onde você vai colocar o seu site, um www, por exemplo, ou o IP da aplicação, a aplicação vai apontar para cá. Enfim, é assim que ele vai estar no mundo. Ao invés de você usar o IP daqui, você vai usar esse daqui. E você vai configurar na aplicação, dos usuários finais. Então, se é um aplicativo celular, no aplicativo celular. Se ele vai para um DNS, então, no Route, se tiver um outro DNS, vai ter que apontar para esse cara aqui. Enfim, aí você que vai fazer essa parte. Aí, o que acontece? Quando um cara for conectar até a sua aplicação, que na verdade está usando o Global Accelerator, o que acontece? Ele não vai ter aquela confusão toda. Na verdade, inicialmente, do provedor de internet dele, até cair nesse IP, ele vai ter sim uma confusão. Ele vai escolher uma rota qualquer até cair nesse IP. Esse IP, ele, na verdade, vai ser da AWS. Esse IP utiliza todos os Edge Locations que existem na AWS. Sabe serviços de CDN e muitos outros pequenos data centers que a AWS tem, que são os Edge Locations? Então, a AWS disponibiliza, entre todos esses Edge Locations, uma conexão de alta performance, de 100 giga. Essa conexão entre diversas redes, diversos data centers da AWS, vai fazer com que, internamente, todo esse passo aqui, seja interno. Isso quer dizer que você tem performance garantida, você está dentro do data center dele. Você vai trafegar tudo interno. Então, lembra antes que eu tinha dois momentos, né? Eu tinha tudo isso daqui que era público, né? E depois eu tinha tudo isso daqui que era público. Fazendo isso, eu não vou ter toda essa barreira pública. Então, eu vou diretamente chegar na AWS trafegando internamente pelos data centers dele. Existe, inclusive, um link do Global Accelerator, que é o teste.globalacelerator, alguma coisa assim, aonde você conecta e você aperta teste. E ele testa da sua location, da onde você está localizado, e te fala quanto que melhoraria a performance em porcentagem de cada um. E a performance, galera, é garantida até, né? O até é sempre difícil, né? Mas até 60%. Mas eu garanto que, né? Pelos testes que eu fiz, não foi menos que 20%. Mas, enfim, ela consegue melhorar a performance e a disponibilidade da sua aplicação até em 60%. Dependendo do tipo de aplicação que você tem, 60% é uma qualidade imensa, enorme, e vale muito a pena. Então, sem dúvida, galera, vale a pena você pensar em utilizar esse tipo de funcionalidade caso você precisa de melhorar a sua latência. E como ele funciona? Resumidamente, você trafega internamente pelo data center da AWS. a única coisa que você chega a conectar na internet é da sua casa, passa pelo seu provedor e cai no data center inicial da AWS e internamente ele vai te jogar até o destino final que está dentro da AWS. Tá bom, galera? Então, isso daí que eu tinha para falar sobre o Global Accelerator. Se você curtiu, não deixa de dar um like. Se você não é inscrito, não deixa de se inscrever. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá que eu estou sempre postando coisas lá diferente aqui do próprio YouTube. Conteúdo diferente lá. Tá bom, galera? Então, isso daí e até mais.